Boa noite pessoal, tudo bem? E voltando aqui com vídeos, eu vi uma notícia saindo pela Enate 3 e e aí vamos dar uma analisada aqui na instalação de preços desse papel. Vou colocar aqui a minha média móvel de 11,1 períodos e vamos começar marcando os preços pivôs, eu estou no gráfico semanal, deixa eu voltar aqui para o gráfico mensal, ele é melhor para marcar esses preços, vou aqui marcar uma linha horizontal vou puxar para baixo, nessa atual região aqui, até onde ele está agora, tem um preço pivô aqui, tem uma região de encontro aqui tanto de início quanto de finalização de candles, início de candle de alto, quanto de quanto próximo da finalização de candles de queda e aqui próximo de R$10,70, deixa eu ver se eu acho algum outro preço eu acredito que aqui, R$9,10, a gente tem uma aqui, logo atrás aqui por volta de 2014 e aqui pós 2018 também, então R$9,10 eu estou buscando no mínimo aí, próximo em uns 3 momentos onde os candles tem coincidência, próximo a esse preço aqui é um bom lugar, R$12,81, pronto, 3 preços pivôs aqui marcados no gráfico mensal, vamos para o semanal pronto, agora a gente pode ter uma visualização melhor aí da oscilação de preço, oscilando aí em torno de R$10,70 vamos lá, índice de força relativa abaixo de R$50, então o que a gente tem que marcar lá no diário e no intraday, a gente vai ter que marcar as corridas de baixa e testar elas, na verdade a nossa visão vai ser uma visão de mercado de baixa, o ABV também marcando aqui, não tem muita reação de volume poderia ser até bom, dado que a gente tem uma corrida de baixa aqui e uma outra, uma leve correção e outra corrida de baixa que ainda deve, deve se tornar uma corrida de baixa aqui, essa descida lembrando que aqui não tem nenhuma recomendação de investimento, a gente só está tentando entender aí a uma visualização de preços e buscar o melhor ponto aí de compra ou de venda, que serve para a gente marcar uma estratégia, tanto de compra ou de venda no curto prazo, envolvendo aí semanas, dias mais, então é uma forte corrida aqui, quase uma LTB, uma LTB, olha aí todo mundo gráfico diário, é uma corrida de baixa, cruzou R$10,70 e praticamente vamos dizer assim, está testando R$10,70 aqui como suporte, além de já ter testado a média móvel de 201 períodos mais, deixa eu dar uma olhada nessa retração aqui, a gente ainda está no teste, está no período de teste, e numa visão de baixa, corroborando aí com o que a gente viu no gráfico semanal, então essa correção passou, passou basicamente um pouquinho acima de 30% da corrida, mas não se sustentou, voltou e continua aqui, que não é uma zona de incerteza, mas uma zona de certeza para baixo aqui, essa aqui entre o R$10,22 e o R$11,22, basicamente um real aí de gap, e então a visão de baixa continua, pra Renat 3, né, e aí a observação aí no teste R$10,70 e de repente buscar alguma coisa aí próximo R$9,10, né, porque no teste da Fibonacci ainda essa visão de mercado em baixa continua, é isso aí, bons três aí pessoal. R$10,70 e de repente buscar alguma coisa aí, bom, mas não sei se você está aqui, bons três aí, bom, mas não sei se você está aqui, 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 bom, mas é isso aí, bom, mas não sei se você está aqui, 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 bom, mas sei se você está